E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, tô jogando aqui no mapa novo, um dos mapas novos, né? Esse mapa aqui chama Madagascar. Antes que vem carinha aí que não assiste nem o vídeo, já vem xingar? Não, eu não comprei o Black Ops Pass. Eu ganhei o Black Ops Pass do patrocinador do canal. Me proporcionou essa bagaça aí pra poder fazer vídeos pra vocês. Então, não. Eu não gastei um centavo com isso aqui. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não acho que vale a pena. Depende, né? Sim. Tem uma ocasião que vale a pena você comprar o Pass, que é... Se você é um jogador de zombies e gosta muito de jogar zombies e quer jogar todos os mapas de zombies, aí compensa. Agora, pelo multiplayer, não compensa. Por quê? Eles diminuíram o número de mapas do Pass, certo? Não diminuíram o preço, é o mesmo preço. Sempre foram 16 mapas em todo o código. Dessa vez, são 12. Eu não sei porque que eles fizeram isso. Realmente, não sei. E outra. Cara, eu não achei que os mapas valem a pena, não. Sinceramente, viu? Esse mapa aqui, ele é bem mais ou menos... Ele é um tree lane, mas ele é muito estranho. Ele é muito alongado nos lados, ó. Vou mostrar o layout dele aqui pra vocês. Tá vendo? Ele é um círculo com uns spawnzinhos puxados, assim, ó. Eu não curti muito, não. Achei que o feeling dele não tá muito legal, saca? Isso porque ainda tem outros problemas. Esse não é o problema maior, não. O maior problema que tem é sala, cara. É, tipo assim, o mapa lançou agora, essa semana, e eu não acho sala BR mais. Esses dias eu fui gravar os mapas aqui e eu não consegui achar sala, véi. Aí eu desisti. Aqui já é outro dia, né? Eu já tô gravando em outro dia, mas eu tô com um ping monstruoso, porque eu tô numa sala gringa lá, ó. Meu ping tá 160. Foi a única sala que eu achei, foi gringa. Não acho sala BR. Eu tô achando muito estranho, porque nem no lançamento eu não tô conseguindo jogar o mapa, saca? Então, assim, cara, não vale a pena nem um pouco. Tipo, zero, nada, nada, nada. Mas, assim, não sei. Aí vocês decidam, né? Tô dando a minha opinião aqui como jogador de COD há muitos e muitos anos. Pelo menos por esses mapas aqui eu não acho que vale a pena. Uma outra coisa que também não tá legal é que você não tem como comprar nada separado. Se você quiser só esses dois mapas aqui, não tem como. Ou você compra tudo, ou você não compra nada. E isso eu acho que é uma das piores coisas que eles fizeram, porque não tem como você saber se você vai gostar das paradas ou não, saca? Tipo, assim, você não tem a menor noção de como vai ser os mapas, do que eles vão entregar pra você. E você tem que comprar isso cegamente e aceitar e falar ok. Então, assim, eu não recomendo vocês comprarem isso aqui. Como eu falei, a não ser que você seja jogador de zombies e queira muito jogar os mapas de zombies. Aí compensa. Nossa, é muito diferente o jeito que os gringos jogam, véi. Meu Deus, não tem comparação, cara. Os gringos, eles andam pelo mapa. Eles saem andando, fio. Eu fico indignado com isso. BR, os caras só jogam assim, ó. Vem, safado, venha. Vem, safado, venha que eu vou lhe pegar. Vou lhe pegar, safado. Nossa, é triste, cara. Olha aí. Os gringos não pegam cover, mano. O cara tava ali, ó, do lado do caminhão, tranquilo. Meu Deus do céu. Que coisa linda, viu, cara? Se não fosse o ping, eu gostaria muito de jogar em sala gringa. Mas não dá, véi. Com ping alto assim, 170, não dá, não. Esse mapa aqui, ele funciona muito melhor em jogos de objetivo. Eu já tô reparando isso agora. Ele no TDM foi muito bizarro, véi. Muito, muito estranho. Você não sabe cadê os caras. Toda hora você morre pras costas. Aqui não. Aqui você já tem uma noção melhor do que que tá acontecendo. Nossa, olha isso. Os caras não rila, véi. É, eu não sei por que que eu fui desafiar esse maluco. Não deu certo. Mas beleza. Tô com um negócio aqui. Bora hackear uns caras. Bora, galera. Não, 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 não. Isso. Uai, e aí? Aqui não. Aqui não, porra. Cara, achei muito bonitinho essas arvorezinhas aqui, ó. Gostei dessa parada aí. Mas do mapa em si, não. Funcionou, não. Ou, eles tinham muito que mudar o sistema que é feito isso aqui, cara. Pelo menos aqui no Brasil não adianta você comprar essas paradas. É um dinheiro jogado fora, véi. Tinha que mudar os esquemas pra não dividir a comunidade dessa forma, saca? Mudava o passe. Porque, por exemplo, esse passe aí é pra você ter os mapas, né? É só isso que você paga. Só os mapas, praticamente. Pra quem joga só multiplayer, né? Você joga os zombies, como eu já falei, funciona. Mas, cara, por que que não troca esse negócio? Por que que não bota uma inscrição só pros zombies? Tipo assim, se você quiser o passe dos zombies, você tem o passe dos zombies. E deixa os mapas multiplayer pra todo mundo, véi. Faz um sistema diferente. Porque que nem, eles tão implementando aí o passe de batalha, né? Igual o do Fortnite. Por que que não faz um passe de batalha diferente, que nem é no Fortnite? É, pago esses trem, né? E aí você teria só as paradas diferentes, certo? Você não pagaria por mais nada no jogo. Só o passe. O passe é a mais, né? E os mapas pra todo mundo, véi. Olha, imagina que delícia que seria. Imagina, você jogar qualquer mapa, se achar sala. Eles iam ganhar dinheiro do mesmo jeito. Pras galera que fica reclamando aí que tem que ser capitalista, que tem que ganhar dinheiro. Então, eles iam ganhar dinheiro do mesmo jeito. Todo mundo ia ficar feliz. Mapinha novo pra geral. É umas ideias que eu tenho que acho que funcionaria, véi. Mas a ganância fala mais alto, né? Infelizmente. Não dá pra esperar que essas ideias algum dia passam pra frente, não. Que isso seria pensar muito na comunidade, né, véi. Eles não tão interessados. Mas que seria foda, isso sim seria, mano. Comentei pra mim, vocês curtiram essa ideia. Porque eu curti pra caramba. Achei muito top essa ideia. Mas detalhe, esse passe de batalha novo aí, ele teria que ser baratinho, né? Porque é convenhão, você já pagou 300 reais no jogo. Teria que ser uns 30 conto, que nem é no Fortnite. Aí sim, mano. Aí tudo bem. Eu aceitaria. Você pagava lá os 30 conto, recebia as paradas tudo, pica a zona da galáxia lá. Igualzinho no Fortnite. É, funcionaria, véi. Não custa nada sonhar, né? Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui.